Agora sim nós vamos assistir ao documentário que mostra a vida de uma das mais importantes cantoras piauienses. Entenda por que ela é tão querida e admirada por fãs e amigos. E entenda o motivo de Maria da Inglaterra ser mulher cabra macho. Música Baião do Cajueiro, meu bem pra nós dançar. Baião do Cajueiro, somente pra te amar. Baião do Cajueiro, meu bem pra nós dançar. Baião do Cajueiro, somente pra te amar. Vem, 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 meu bem amar. Vem, 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 me consolar. Eu estava na minha casa, umas 7 horas da noite, escovando meu dente numa janela. Quando apareceu uma luz, esta luz, eu disse, senhor, tá sempre tão tocando fogo naqueles matos. Ele disse, não. Lá ali não é fogo de mato, não. E eu fiquei olhando e a luz vinha. Horas era branca, horas dava azulinha, horas dava, como se diz, verde. E a luz foi chegando. E chegou próximo da minha casa e meu marido mandando eu sair da janela, que aquilo ali era uma bomba que vinha matar a gente. Eu digo, não, eu vou ficar olhando aqui, ver o que é que vai dar nisso. Aí chegou tão próximo da minha casa, aí baixo, que clareava o chão, assim. E dentro da luz tinha duas pessoas, que a luz cresceu, não ficou pequenininha, não, era grandona. Tinha um rapaz e uma moça. Um rapaz tinha o cabelinho cortado, assim como o Patrício, e a moça tinha o cabelão bem grande, rodando dentro daquela bola de luz. E eu dizendo para o Patrício, ele, sai daí, que isso é uma bomba. Eu digo, sai nada, eu saio não. Eu ficava assistindo isso aqui. Até que quando eles enjoaram de estar ali de frente a mim, eles voltaram para o mesmo lugar de onde tinha nascido, aquela luz voltou para o mesmo lugar. Quando deu mais ou menos às 12 horas da noite, eu estava dormindo, quando chegou o rapaz. Bateu em mim e disse, Maria, vamos cantar? Digo, eu não sei cantar. Ele disse, eu canto e você me acompanha. Aí ele começou a cantar o Baião do Cajueiro. E eu cantei junto com ele. E meu marido acordou vendo aquela zoada, pegou um caderno e uma caneta, tomando nota da letra. Quando o rapaz terminou a música, a moça disse, Maria, agora é nós. Vamos cantar. Digo, moça, eu não sei. Você canta bem. Vamos cantar ruim, não. Me acompanho. Aí ela cantou. Eu sou do Serrote Grande. E eu cantei junto com ela. E o Otacílio tomando nota da letra. Quando terminou a música, ela já se maria. E hoje em diante, não tem dia e nem hora para nós chegar onde está você, para você cantar. Nós cantamos para você e você aprende. Digo, tudo bem. Disse, mas tem uma coisa. Você vai sofrer muito. Mas vai chegar um dia de você vencer, subir na vida. E quando você subir na vida, o que eu quero de você é você passar um ano morando na praia de Boa Viagem. Quando eu vim da Inglaterra e com destino Maranhão e perdida da minha sorte e achada do avião e o peru rodou, e rodou, rodou e as meninas dessa terra quero o seu amor. e borboleta na parede e é sinal de casamento e as meninas dessa terra estão tudo de apartamento. Esse surrealismo da Maria da Inglaterra me impressionou quando eu ainda morava em Piripiri. Aí eu vim conhecer a Maria da Inglaterra no projeto do Solgedos, da querida Sulica. Aí um dia a Maria da Inglaterra foi para a Piripiri no projeto Arte em Toda Parte. E o Domingos, que era um dos meus principais personagens, foi ver e disse minha gente, eu fui, eu botei minha roupa pensando que era uma pessoa que ia cantar até em inglês. A Maria da Inglaterra cheguei lá uma doida batendo em dois tecambitos. Eu digo, você acha que você não deu valor? Meu filho, aquilo não tem nada de arte, aquilo é só loucura. Digo, você consegue fazer também? Para fazer aquilo basta não ter juízo. A Maria da Inglaterra, a primeira vez que eu ouvi falar na Maria, eu já trabalhava com cultura, já trabalhava com som, na época da Feira Popular de Arte da Praça Saraiva, e eu convivia com a Luísa Vitória, a Sulica, que era diretora do Departamento de Assuntos Culturais, e naquela época a Maria da Inglaterra já era uma pessoa que fazia shows, que fazia apresentações, e sempre ela se apresentava lá na feirinha a convite da Sulica. E naquele tempo foi a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com a Maria da Inglaterra. Eu achava ela realmente um artista muito interessante. Nossa história começou na época do Grupo Varanda, acho que meu primeiro trabalho musical na época era formado por Naeno, Assis, tinham da flauta, uma galera muito boa que estava fazendo música, conversando, e no meio dessa confusão estava a Maria da Inglaterra, com o Piru Rodô, a gente tocava desde Pink Floyd, Luiz Gonzaga, a Seu Valença. Então, era uma mistura geral, era um turbilhão de informação. E, de repente, casou muito bem a história da Maria. Então, na época, ela já fazia, teve o sucesso do Piru Rodô no festival, que aí ela se apresentou, também foi uma novidade na época, aquela forma simples, uma pessoa que a musicalidade aflora de uma forma muito espontânea, ou seja, sem totalmente uma coisa bem nordestina, negra, analfabeta, que vem do interior, entendeu? Então, um pouco da história de muita gente que mora por aqui, da Arna, dos passos, e da forma de você pegar, para transformar a sua vida em uma forma de expressão. Eu conheço a Maria, eu ainda era casada com o João Cláudio, e o João sempre me contava. A Maria hoje foi lá me pediu um corte para fazer um show, em que você dizia que uma cantora que não tem um carro para rodar e o telefone para se comunicar, não pode ser cantora. Eu adorava as histórias que ele me contava a teu respeito, mas eu não tinha dimensão desse valor, sabe? Eu não tinha dimensão do valor da Maria para o Piauí. E foi a distância, foi estando no Rio de Janeiro esses anos, que me fez despertar para a beleza do seu trabalho, para as músicas, incrível você, a elaboração dessas músicas e a qualidade melódica e a qualidade das letras. Isso realmente me impressiona, porque eu, para conseguir fazer uma música, eu ralo muito, e a música brota de você dessa forma tão natural, ou do espaço, sei lá, como você conta. Esse negócio de Maria da Inglaterra surgiu de um concurso que eu participei no Auditório Web Parente. Eu estava na minha casa, o Açaí chegou lá em casa, mas o Jorge me convidando para esse concurso. Eu digo, não, Açaí, eu não vou, porque eu não sei o ler. O que eu faço em concurso? Não, Maria, o homem quer saber do que você sabe, quer que você cante para ele ouvir. Eu digo, não, você não está a cantar, eu sei, né? Não sei fazer outra coisa música e leitura, não. Depois, vamos lá. Aí eu me inscrevi nessa armação e vim. Era três dias de participação, muitos artistas. Quem tirou o primeiro lugar é classificada Maria Luísa dos Santos Silva. Mas, a partir de hoje, nós vamos passar a chamar Maria da Inglaterra. Por quê? Vamos chamar assim. Porque tem o rei do Baião, Luiz Gonzaga, o rei da juventude, Alberto Carlos, marinês, reis Pelé e na Teresina, no Piauí, tem a rainha da descomposição Maria da Inglaterra. Maria da Inglaterra surgiu da música do peru. Por que o peru? O peru é porque o Agostinho dos Santos estava em Londres e vinha fazer um show em São Luís. Ele veio, quando chegou em meio da viagem, o avião caiu numa baía e ele morreu, né? Aí eu disse, ó, Tarselho, essa morte da música. Maria, como é que morte da música eu digo, Tarselho, eu estava na Inglaterra com destino Maranhão, culpada da minha cena, mas voada do avião e disse, e o resto? E o resto, o peru rodou. Porque tinha muito comendo, viu? Os peruzinhos comendo e rodando por ali. Aí ele disse, e o resto? não te preocupa que eu boto o resto. E assim nasceu a música do peru da morte de Agostinho dos Santos e nasceu o meu apelido de vida à música. E quem me deu esse nome Maria da Inglaterra foi o musicológico Ricardo Cravaldinho do Rio de Janeiro. A Maria da Inglaterra tem uma dicção muito própria, muito particular e trabalha um universo musical muito estranho. Porque a Maria da Inglaterra acha que se transformou em compositora por força do destino. Ela, inclusive, a história de um disco voador que ela viu e que apareceram duas figuras e que afirmaram que a vocação dela, o destino dela seria fazer música. E a partir daí, a Maria compôs mais de 300 canções. Ela fala em um milheiro, eu não sei se chega a tanto, algumas completamente surrealistas, outras com alguma lógica, algumas muito bonitas, canções que são imprescindíveis no repertório do cancioneiro popular do Piauí. Agora, infelizmente, o Estado do Piauí não deu à Dona Maria a devida importância, a importância que ela tem. Isso é fato. O Piauí tem pouco e o pouco que tem, infelizmente, não recebe o tratamento adequado. E aí, está gostando do documentário? Fique ligado que no próximo bloco nós vamos assistir a segunda parte de Maria da Inglaterra, Mulher Cabra Macho. e aí, está! E aí, está!